sobre as ciências básicas, que é uma área que eu atuo enquanto pesquisador, e também algumas informações importantes sobre as pesquisas desenvolvidas aqui na UFMT. Bom, enquanto pesquisador, sou entomólogo, sou especialista em insetos. E como outras ciências básicas, assim como a matemática, a química, a física, a biologia também tem esse papel extremamente importante. Hoje nós sabemos do desenvolvimento que a sociedade precisa, nós sabemos da importância da biotecnologia no desenvolvimento de produtos, de fármacos, de elementos que trazem melhoria na qualidade de vida de toda a nossa população. E dentro desse contexto nós temos um aspecto muito importante em Mato Grosso, que é a nossa rica biodiversidade. Nós somos o único estado brasileiro que contempla o Pantanal de Mato Grosso, que contempla a Amazônia e contempla o Cerrado. Então nossos alunos na UFMT, na área de agrárias, na área de ciências biológicas, na área de saúde, na área de engenharias, eles possuem um grande laboratório à sua disposição, com um vasto mundo a ser descoberto. Eu, enquanto entomólogo, faço pesquisa com insetos, já tive o prazer de coletar algumas espécies que ainda não eram conhecidas pela ciência, que hoje já estão relatadas aí no meio acadêmico. E aí